Eliane Maria da Rocha, conhecida como Paca, era acusada de tráfico de drogas. Morreu recentemente, assassinada com três tiros. Eliane engrossa a lista de mulheres que se envolveram com o tráfico. Segundo a Corregedoria Geral de Justiça, o tráfico é o motivo de 59% das prisões de mulheres na capital piauiense. O público masculino ainda predomina neste tipo de crime, 76% dos presos. A pesquisa da Corregedoria revela ainda um acentuado crescimento do público feminino na venda e receptação de entorpecentes, 24% dos casos. Segundo dados do Ministério da Justiça, o número de crimes cometidos por mulheres, chamados de crimes contra o patrimônio, deu um salto de 402%. As mulheres que paravam nos presídios apenas por envolvimentos de crimes que os companheiros cometiam, hoje agem por conta própria e até chefiam quadrilhas. Mas o que provoca tamanha mudança no perfil das mulheres que encontramos nos presídios? Fomos até a penitenciária feminina de Terezina. Lá encontramos esta mulher que vamos chamar de azul. Mãe, avó e esposa está presa por tráfico. Ela, o companheiro e o filho. Seu depoimento traz várias respostas para a indagação que fizemos. Há quanto tempo que você está aqui? Aqui na penitenciária, um ano e nove meses. Vai fazer dia 17 agora de setembro. Já estive em várias outras. Quantas outras você esteve e por quê? Três, tráfico. E três vezes você vindo presa, você acha que agora você vai realmente se ressocializar? Eu acho que sim. Por quê? Pela distância dos meus filhos e dos meus netos. Hoje eu estou sentindo realmente o que é uma prisão. Esta outra mulher, que vamos chamar de vermelho, está presa por tráfico. Mas conta que já tirou duas vidas e uma delas não se arrepende. Eu cheguei ao ponto de agir dessa maneira por um companheiro meu. Eu tive que matar a pessoa. Não por minha vontade, mas sim pela ocasião. Pela segunda vez, eu não sinto muito remorso não, porque ou era minha vida ou era dele. Ou eu preservava a vida que eu estava tendo, além da minha e que estava nos meus braços, ou executava ele. Esse, eu digo para a senhora e não peço segredo. Eu não me arrependo de jeito nenhum, mas do primeiro eu me arrependo. Tanto a delegada como a diretora da penitenciária confirmam a mudança de perfil. A diretora mostra o trabalho de ressocialização das detentas, que inclui uma padaria dentro do presídio, onde a produção de pães chega a mais de 3 mil em uma semana. O perfil da mulher, não casos referidos ao tráfico de drogas, inicialmente a sua inserção se deu pelo companheiro, principalmente pelo companheiro, pelo namorado, alguém com quem ela coabitava, um parente próximo, um tio. Então, dali com a prisão deste membro, elas começaram a ocupar aquele espaço. Por quê? Porque a droga já passou a ser uma atividade econômica da família, o meio de vida de subsistência da família passou a ser o tráfico de drogas. No caso das mulheres, especificamente, é muito delicado dizer o que leva, que tem infinitas variáveis que podem levar a mulher a cometer um delito. Vem mudando, isso eu concordo perfeitamente. Existe um maior número de mulheres envolvidas com questão de tráfico. 65% das mulheres que tem aqui hoje estão envolvidas com tráfico de drogas. Existe um maior número de mulheres envolvidas com tráfico de drogas.